E assim, qual foi o teu início nas escolas de samba em Paranaguá? Em 1961, devia ter 14 anos. Com 14 anos? Mas antes disso, eu fiz uma escola de samba em Mirim, com lata de leite ninho, lata de azeite, e eu e mais 15 amigos ali da Paraná de Serra Azul, e fui até a casa do saudoso Joaquim Fraga, pai do avô do Mauro Júnior, da FM do Mel. Ali nós ensaiavamos ali, até inclusive o pai de Mauro Júnior também ensaia com a gente. Então, o seu Mariano Sapo, que era o presidente e apitador do Rocil, das escolas de samba do Rocil... Vocês iam para a avenida ou ficavam só no bairro? Não, eu ficava ali brincando. Daí eles diziam assim, Dudô, sexta-feira nós vamos para a cidade. Vamos lá para o Coreto, lá para a Praça Fernando Amaro, para a escolas de samba de vocês.